Foi mal pelo jeito agressivo, mas onde eu cresci não se atura a folgar Quero mais do melhor pra nóis, não olha pro que nóis tem Hoje é fácil falar que é nóis, mas na lama não vi ninguém Se vem pra somar... Que sabor! Júlia, eu começo daquele jeitão! Ai, eu vou... Eu vou trair isso aí Vem, vem, vem! Quando fica, pessoal, aí que fica interessante, o que é que vocês querem ver? Sanker! Fica, pessoal, aí que fica interessante, o que é que vocês querem ver? Sanker! Uou, 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 uou Vem geral, vem geral, irmã de três, dois, um, vou rimar! De verdade, contigo não esperava batalhar Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou rimar Mesmo assim, mostro da sagacidade É nessa hora que eu abuso da criatividade Sem neurose, não falo da sua pessoa na moral Mesmo assim, o rimo para o pessoal Tem que entender Essa é a parada Tomei vácuo da rapaziada Também, você não falou nada Já que não vai falar, deixa que eu cubro de porrada Não sei o que falar Eu tenho a criatividade avançada Então fica com a boca fechada Já é? Fica aí caladinho Você vai fazer suas graças Pagar muito de bobinho Só não esquece Meu aliado Que nesse reino o bobo da corte É o primeiro decapitado Uou! Não é não! Quem foi que te deu essa informação? Não tem isso no Coliseu Eles disputam o imperador O bobo da corte Já sou eu! Ah, você vai ficar careca Com ciúmes porque é o Zed que ganhou uma caneca Júlia, vai se fuder Júlia, vai se fuder Eu não vou falar pra você se fuder É na linha Pra que eu vou invejar a caneca Eu tenho a minha Uou! Você é um produto E não é só um resônico Que só bota fogo Na verdade você é invejoso Então disfarça Fica com a caneca Eu tenho duas garrafas Otário vacilão Você é tão feio que ela caiu no chão Pô, para de hipocrisia Ele é tão lixo que a garrafa tava vazia No compromisso Ah, tu vai matar a sede com isso! Não, não, não Eu tenho conteúdo Tá vendo? Tá vendo que eu rimo um absurdo Falaram que essa garrafa tava cheia de cachaça Antes de febre a batalha O chulê bebeu tudo Primeiro álbum! Tá aí senhor Daquele jeitão Deu família Tá com o outro Barulho só pra quem achou Que foi Júlia Família Barulho só pra quem achou Que foi Samuel Família Júlia é zero Daquele jeitão Salta DJ Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Quero ver, quero ver! Sangue! Uou! 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 Sou pra quem tem flow Uou! 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 Ele sabe que ele nunca vai poder parar As poucas vezes que ele para, o Júlia vai calotar Era um compromisso E agora eu tô ferrado Minha mãe não sabia disso Eu vou te falar Quando eu queimo teu display Você pega o celular Quando ele pega o busão Você sempre senta na frente E passa pelo cobrador E finge de deficiente Nada a ver esse papo É que eu improviso O Júlia gastou pra caralho Mas com esses papos eu não brinco E tu falou de celular Resposta repara Bota uma película de vidro no rosto Tu vive rachando a cara Eu te bato Mano, você sabe que é sem limite Você tá com o peito, amostra, bosta Toma tiro nesse tiroteio E eu repito a frase do início Maldito seja o sorteio Maldito seja o sorteio mesmo Vou falar isso só até o fim Sorteio filha da puta Só falta pra batalhar os caras que tem ódio de mim Pô, Coelho Vou falar pra você Porra, vai se fudir Marinho da Sabacaru Então fala o único que tá por hoje O direto que começou a rosto A gente não vai estar acostumado, não vai entender nada. Pega essa agora. Pega, meu zanjado. Atenção, meu zanjado. Barulho só pra quem achou que foi Samuel, família. Barulho só pra quem achou que foi Júlia, família. Sem naranja, sem desmerecer ninguém daquele jeitão. Júlia pra próxima. Até hoje.